O patrocínio, né? Muita gente fala, ah, o patrocinador do Cruzeiro vai sair, não vai sair, tá assinado, né? O patrocinador do Cruzeiro, ele não quis revelar, nós vamos trazer aqui as palavras dele, mas vai ser a Betfair. Mas vamos ouvir o que que disse o CEO do Cruzeiro, o Gabriel Lima, sobre esse assunto. A gente vai anunciar em breve um novo patrocínio do Cruzeiro, um negócio que a gente trabalhou ao longo de muitos meses. E mais uma vez aqui, acho que eu já reiterar meu agradecimento ao Pedrinho, né? Do supermercado de BH, sempre abrindo mão dos direitos que ele adquiriu ao longo dos anos, pensando no bem maior do Cruzeiro. Então a conversa com ele é sempre muito fácil, então se é bom para o Cruzeiro, ele topa. Então mais uma vez, deixar meu agradecimento aqui para o Pedrinho. Ele entendeu que o momento era o momento da gente buscar um patrocinador master com uma capacidade de investimento grande. Ele permanece, inclusive ele também vai estar fazendo um novo contrato de patrocínio muito interessante e inovador no Brasil, que eu posso falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas o patrocínio master a gente ainda não pode divulgar quem é e chifras, porque a gente tem um acordo de confidencialidade. O que eu posso dizer é que é um acordo potente do tamanho do Cruzeiro. Seria do Brasil ou fora do Brasil? Você pode dizer isso? É uma marca internacional. Internacional. Quando você fala daqui a alguns dias, pode ser daqui a algumas horas ou não, ou daqui a alguns dias? É boa pergunta, porque a gente já vai ver esse patrocinador na camisa contra o patrocinense, Gabriel? Ou ainda não? É, porque é no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro, ou ainda tem ajustes. Vocês estão muito ansiosos, gente. Calma, gente. Calma. Não, só para as avisos da casa. Se já no primeiro jogo, a turma já vai ver esse patrocinador. A gente está numa discussão se vai ser no primeiro jogo ou no segundo jogo, porque o segundo jogo é um jogo que a gente joga em casa. Em casa, contra o Atletique. Então, eu acredito que provavelmente vai ser no segundo jogo. Provavelmente vai ser no segundo jogo e explico também, Romano, porque vai ser o lançamento da camisa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai, de forma oficial, utilizar essa camisa no jogo contra o Atletique em casa, né? A partida do dia 28. Então, vai juntar a Betfair. Ele não quis revelar o nome, mas a gente trouxe em outubro esse nome. Ronaldo é garoto de propaganda dela, né? Ele e o Rivaldo, né? Rivaldo que é um outro ex-cruzeiro. Em 2004, teve uma curta passagem. A Betfair, que vai pagar 25 milhões de reais ao Clube Celeste, também não quis confirmar os números por conta de uma cláusula de confidenciabilidade. Mas ele falou, né? Acordo potente do tamanho do Cruzeiro, Romano. Pois é, é importante isso, principalmente para uma Série A, que muda completamente de patamar até a folha salarial. O negócio sobe e aí você precisa ter esse reforço de caixa para poder conseguir levar a competição e fazer as contratações. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma